Até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. O que é isso? E começa a partida, a bola já está em jogo. E o juiz apitou em falta marcada. Opa, que beleza! O Anselmo. Lá vem o tiro! Jogou! Abre gol! Eu sei, meus companheiros de time sabiam ainda mais que é difícil ser goleiro. O mais difícil ainda para eles é eu ser goleiro deles. Mas com um chute como esse, não tem goleiro que defenda. Muito menos eu. Já saiu o primeiro gol e ainda nem aquecia a garganta. Vai meter para o gol! A batida! Lucas! O time não perdeu a chance e abriu o placar. Chegou na marcação e recuperou a bola. Caiu! Abriu pela esquerda! Aí já é pedido demais para ele, né? Abriu o jogo na frente. Cruzamento! E é escanteio! Lucas bateu o escanteio curto demais. Olha ela! Mandou dali mesmo! Cruzamento veio na medida. Era para fazer o gol. O CRB tinha um monte de jogador dentro do área e meio assim fez o gol. Da próxima vez é melhor botar uns cones mesmo por lá. Vai tentar a batida! Vem a batida! Ele consegue afastar a bola na hora certa. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Lançamento por entre a defesa. Abriu ali pela direita. Cruzou! Saltou e tocou na cabeça. Não conseguiu acertar de cabeça. Acabou o primeiro tempo. O time foi melhor, jogou melhor. É, mas tinha a questão só agora. Tentar manter o time. Mantendo. 1 a 0 e nada decidido. Vamos ver na segunda fase o que acontece. Mal terminei de falar e a bola já está em jogo, hein? Vamos em frente. Até agora só um gol no jogo, mas... Chocou! Opa! Que beleza! Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Mas pensando bem, não quero ver nada. Mandou a bola para o ataque. A batida! Boa defesa! Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Tirou dali e acabou com a pressão. Camacho. Decidiu jogar pela ponta. Deixou para trás a defesa. E o juiz marca a falta. A falta foi fora da área. O juiz marcou agora. Mais uma bola parada que pode resolver. O chute foi ótimo. E a defesa foi melhor ainda. Todo mundo trabalhou muito bem agora. Abriu o jogo pela ponta. Enganou a defesa. Subiu alto e tocou de cabeça. Ele roubou bem a bola, mas não conseguiu marcar. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Bola enfiada pelo meio da defesa. Caio. Lá vem a batida. E é gol! Agora são dois gols de vantagem. É outra missão de contra-gola. Marcação obsessiva. Lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. 2 a 0 e o adversário não consegue reagir. Tomou a bola na hora certa. Mandou um balão lá para frente. Willian. Procurou alguém ali na frente. Camacho. Tentou dali. Defesa fantástica. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. E o juiz encerra o jogo. Vitória merecida. A equipe teve uma atuação sensacional. Algum comentário sobre a partida de hoje? Buscaram o resultado. Foram melhores o jogo todo e mereceram a vitória. Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. Gostaria de agradecer aqui ao Mauro por ter ajudado tanto. Muito boa noite e até a próxima vez. Muito obrigado, Milton. Até a próxima transmissão. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto